A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 3457 5030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria, Rogério? Tem alegria, padre! É, Rogério, que hoje é molecada indóida, hein? Hoje no cantinho O cantinho é na missa das 19h30, tá? É na missa das 19h30 Tem o cantinho da criança Você vai rezar a missa Você vai participar da missa, não é? E a sua criança fica no cantinho E vai ter o que hoje no cantinho, Rogério? Nossa Senhora do céu! Hoje a criançada vai vestida de super-herói, padre! Eita, molecada, vai endoidar! Mas o que tem a ver, Rogério? O super-herói, o Batman, o Homem-Aranha, o... como é que fala? O super-homem, o Lanterna Verde e tem tantos outros aí com evangelização Olha, padre, por incrível que pareça, tem muita coisa a ver, viu? Só que eu não vou falar nada, não Não, tem que ir lá no cantinho da criança pra descobrir É, pois é, tem que ir lá, né? Maravilha! Vai ser muito bacana! Mas tem, viu? Tem alguma coisa a ver com evangelização, viu? Ninguém vai lá só pra... É, pois é, minha equipe do cantinho é fantástico Rogério, outra coisa, né? Dia de... Domingo que vem, domingo que vem vai ter eleições para o Conselho Tutelar Então vamos lá, nós estamos dando esse aviso de utilidade pública, não é? Rogério, o nome e o número de todos eles Nome e número de todos os candidatos Dos 15 candidatos ao Conselho Tutelar de Santa Bárbara do Oeste É neste domingo, dia 1º de outubro, das 8 às 17 horas Leve seu título de eleitor e um documento com foto para votar Vamos lá, então Devaldo Macedo, 35 Regiane Simões, 41 Robério Bonfim, 31 Nair Cavelani Natalim, 11 Adriana Avelino, 55 Simone Costa, 19 Rodrigo Brito, 37 Ricardo Silva, 49 Rafaela Dantas, 26 Maga Ferreira, 53 Everaldo Vieira, 32 Negacantinho, 10 Elidia Paixão de Andrade, 29 Carlinhos Sartori, 73 E Abiquela Moraes, 51 Esses então são os candidatos ao Conselho Tutelar de Santa Bárbara do Oeste Faça sua obrigação como cidadão Vote no Conselho Tutelar neste domingo Maravilha Então amados, de verdade Faça a sua parte Pesquise os candidatos Estamos falando de todos De todos Falamos o nome de todos O número de todos Agora é com você É você que vai escolher o seu Que Deus abençoe Faça a sua parte Rogério, sexta-feira O encerramento da nossa Da nossa Da nossa Quaresma de São Miguel É, padre Sexta-feira Mais conhecida como Amanhã Nós temos o nosso Encerramento, né Da Quaresma de São Miguel Vai ser tremendo E vai ser em três horários Às nove horas da manhã Três horas da tarde E sete e meia da noite Imperdível É, verdade Rogério E outra coisa No sábado também tem um encontro Que é da Pastoral Carcerária Exatamente, padre Sábado, dia 30 de setembro Este sábado agora Das oito até as três horas da tarde Tem um encontro de formação Da Pastoral Carcerária Com a presença De um defensor público Com informações Sobre o Estatuto da Pastoral Para você que já é agente Da Pastoral Carcerária Com certeza a sua presença É fundamental Para você que gostaria De conhecer Gostaria de entender Como que funciona O trabalho da Pastoral Estatuto da Pastoral Carcerária É uma oportunidade Maravilhosa Neste sábado Das oito até as três horas da tarde Dá uma ligadinha Na Secretaria da Paróquia Se informa direitinho Como fazer a sua inscrição Três meia dois oito Vinte e dois zero dois Maravilha E neste sábado, Rogério E neste domingo Porque domingo É dia de Santa Terezinha Do Menino Jesus Então, no sábado Então, no sábado também A gente vai abençoar as rosas Vai ter Como que é, Rogério? Meu Deus do céu Fala aí, Rogério Senão eu vou dar um nó Na cabeça do povo Em todas as missas Deste final de semana Nós teremos aí A benção das rosas Tanto no sábado Quanto no domingo Dia de Santa Terezinha Do Menino Jesus Então, nós teremos A benção das rosas Se você tem rosa Na sua casa Traga a sua rosa Para ser abençoada Se você não tem Fique tranquilo Que nós fizemos Uma parceria Com uma floricultura E ela vai estar ali Tanto no sábado Quanto no domingo Vendendo um botão de rosa Para você abençoar Durante as missas Maravilha Rogério, só para o povo Colocar na agenda Fala do bolo De Nossa Senhora Aparecida E fala das missas De Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Você já pode Estar adquirindo O seu pedaço De bolo De Nossa Senhora Aparecida Que vai ser entregue No dia 12 de outubro Dia da nossa Padroeira Na Padroeira Do Brasil Você pode adquirir O seu pedaço de bolo Nas missas Nas novenas E também na Secretaria Da Paróquia São Paulo Apóstolo Por apenas Dez reais E as missas Do dia 12 Elas vão acontecer Em três horários Nove horas da manhã Três horas da tarde E sete e meia da noite Vem celebrar A Padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Maravilha Antes Antes, né Rogério De Nossa Senhora Aparecida No dia 8 Vai ter um encontro O cenáculo diocesano Dia 8 de outubro A partir das sete horas da manhã Na Casa de Maria Tá todo mundo convidado Pra participar então Desse cenáculo diocesano Dia 8 de outubro Maravilha Maravilha, né Só dá umas pisaladinhas Para as pessoas E colocando na agenda Porque Rogério A Paróquia São Paulo A Casa de Maria Não para Não para Não para Não para Não para Não para E não pode parar Mesmo, Padre Maravilha Rogério Hoje faça Augusta Rainha Augusta Rainha dos Céus Soberana Mestra dos Anjos Vós Que desde o princípio Recebestes de Deus O poder e a missão De esmagar a cabeça De Satanás Nós Vô-lo pedimos Humildemente Enviai Vossas legiões celestes Para que Sob vossas ordens E por vosso poder Elas persigam os demônios Combatendo-os Por toda parte Reprimindo-lhes A insolência E lançando-os No abismo Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade E ternura Vós sereis sempre O nosso amor E a nossa esperança Ó Mãe Divina Enviai Os santos anjos Para nos defenderem E repeli Para longe de nós O cruel inimigo Santos anjos E arcanjos Defendei-nos E guardai-nos Amém Maravilha Lembrando então Amanhã Sexta-feira O encerramento Da quaresma De São Miguel Nove da manhã Três da tarde Sete e meia da noite Vai ser tremendo Não fique de fora Vem participar com a gente Vem participar com a gente Mesmo que você não fez A quaresma de São Miguel Vai ser uma missa linda Nesses três horários Nove da manhã Três horas da tarde Sete e meia da noite Nós esperamos por você Abençoa a senhora esta água Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Abençoa a senhora